8 minutos, estou retornando aqui da Lagoa do Félix para Arapiraca Considero o dia hoje realizado Arapiraca Arapiraca O atardecer aqui é maravilhoso Temperatura joia A L-115, sentido Icacir Arapiraca 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí tem um bloco aí de quatro carros, um caminhão na frente, quatro, cinco carros. Esse horário é difícil de ultrapassar, não convém arriscar, né? Vamos lá. Essa rodovia, época de quando tem movimento, quando tem produtividade, ela é bastante com a metada, né? Vamos lá. 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 Olha só Olha só o que visual Muito bacana o visual Aqui desse entardecer Nordestino 14 de novembro 2019 Muito legal Tá vendo aqui a direita Alguns quilômetros De distância aqui O movimento lá como se fosse Na rodovia Eu acho que é o dovinho mesmo Estou chegando Já é a Arapiraca ou não? Nem sei Acesso a Craibas Ah tá Então aqui é o do Vico É pra Craibas É a Arapiraca ou não é o dovinho É a Arapiraca ou não é o dovinho É a Arapiraca ou não é o dovinho Caminhão frigorífico Caminhão frigorífico É a Arapiraca ou não é o dovinho A Arapiraca ou não é o dovinho Então aqui é o dovinho Vamos lá. 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 Aqui é onde a prima Albertina mora. Aqui é a direita. YWAOA97. O E1. Aqui tem uma... Aqui tem uma... Mura azul aqui. Acho que tem evento aqui. Pai... Pai... Não sei o que lá. Aí tem uma coisa de... Religião aí. Aqui é o Coringa. E a direita é o Coringa. E a direita é o Coringa. A Coringa. A direita é... No total disimador... É, o Coringa. O Coringa. Itá,amuáidez, Uma Mesa. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Hotel Ibs Irapiraca, Arapiraca, Agreste, Alagoano, 14 e... Está limpa. Não tem ninguém aqui. Vamos lá. 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 Vamos lá.